Olá, bom dia pra você, agora em Manaus. São 10 horas, o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E três mortes foram registradas na noite de ontem aqui na capital. Em um dos casos, os corpos de dois homens foram jogados em uma área de mata na Zona Oeste. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. Segundo informações de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, os dois corpos foram encontrados ontem à noite nesta área aqui do Conjunto Flamanal, na Zona Oeste de Manaus. Segundo informações da Polícia Civil, os dois homens estavam com as mãos e os pés amarrados e com marcas de perfuração de balas pelo corpo e também estavam enrolados com uma cortina. A Polícia Civil informou que os dois rapazes têm idade entre 20 e 25 anos. Até o momento, não se sabe quem teria jogado os dois corpos nesta área aqui da capital. Ainda na noite de ontem, um homem suspeito de assalto foi morto lá na área do Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Ele foi morto depois de ser perseguido por um justiceiro que presenciou o homem e mais um comparsa assaltando um jovem lá na área do Zumbi. Ele foi identificado como Robert de Mendonça Magalhães, de 26 anos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga agora para tentar identificar o homem que teria matado esse rapaz suspeito de assalto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Na tarde desta quarta-feira foram enterradas as vítimas da chacina que deixou seis pessoas mortas na compensa zona oeste da cidade. Duas pessoas continuam internadas, uma em estado grave. Durante a tarde, amigos e familiares sepultaram Michel Sena no cemitério Parque Tarumã. Ele era técnico do time Compensão. Ítalo o conhecia desde a infância. É lamentável o fato ocorrido. Eu, como amigo dele, estou muito abalado com o que aconteceu. E peço a Deus que venha nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ônibus lotados chegavam a todo momento ao cemitério. A movimentação foi grande no fim da tarde. Ao todo, 15 pessoas foram baleadas na chacina. Seis pessoas morreram e as outras ficaram feridas. Dos nove feridos, sete receberam alta e dois ainda estão internados. O caso mais grave é do adolescente de 16 anos. Ele está internado na UTI do pronto-socorro 28 de agosto. Câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A força-tarefa já começou os trabalhos. E a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas criou uma força-tarefa para investigar a chacina. Em nota, a SSP informou que o time que treinava no local é mantido por membros de uma organização criminosa. Para a SSP, são três as linhas de investigações. Um racha interno no grupo, a disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre facções rivais ou a retaliação por homicídios que aconteceram durante a semana. E um homem de 31 anos foi preso nessa madrugada, depois de agredir um idoso de 60 anos com uma perna manca. O crime foi na zona oeste de Manaus. A vítima segue internada no João Lúcio, em estado grave. Quatro homens fizeram exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal, mas entre os quatro, um se destaca. É esse que está sem camisa. O Marcelo Alves, ele foi agredido durante a madrugada lá na área do Campos Sales, na zona oeste aqui de Manaus, depois de agredir um idoso de 60 anos com uma perna manca. O idoso está, inclusive, internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui na zona leste de Manaus. De acordo com informações dos policiais civis do 19º DIP, para onde o homem foi levado, o Marcelo morava com o idoso de 60 anos e estavam bebendo. Durante a madrugada, eles tiveram uma discussão e o Marcelo passou a espancar o idoso. E não contente com o espancamento, ele passou a agredir o idoso também com uma perna manca. O idoso foi socorrido e permanece internado no Pronto Socorro João Lúcio. Já o Marcelo foi pego por populares e agredido também na área do Campos Sales. Depois disso, foi apresentado no 19º DIP, onde foi autuado pelo crime de homicídio tentado e vai seguir preso. Hoje, deve participar de uma audiência de custódia. Eu voto com você ao estúdio. Obrigado, Tio Célio. E o Ministério Público Estadual denunciou o delegado Gustavo Sotero por homicídio triplamente qualificado pela morte do advogado Wilson Justo Filho, em novembro deste ano, em uma casa de shows na zona oeste de Manaus. O MPE afirma que o delegado cometeu o crime por motivo fútil e que não deu chances de defesa à vítima e, além disso, colocou em risco a vida de outras pessoas. Outro agravante é que Gustavo Sotero deu mais de três tiros contra as vítimas. O delegado continua preso na carceragem da Delegacia Geral. E o setor de duas rodas fechou o ano com queda na produção e venda no Amazonas. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, durante a coletiva de imprensa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. A queda foi de 14,1% considerando o acumulado do ano. A produção de motocicletas no polo industrial foi 4,8% menor comparado ao ano passado. Mas a expectativa é de que haja melhora no setor para 2018. Considerado patrimônio cultural, o Encontro das Águas foi tema de uma reunião nesta quarta-feira aqui na capital. Foi no auditório da SUFRAMA. A preocupação dos técnicos aqui é em preservar a beleza do fenômeno natural que divide os rios negro e solimões. O encontro durou cerca de uma hora. Trinta representantes de órgãos e instituições aqui da capital participaram. O principal tema discutido foi a preservação do Encontro das Águas, considerado patrimônio cultural desde 2010. O que nos interessa é preservar os valores cênicos do Encontro das Águas. No ano passado, o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização iniciou um mapeamento em 10 quilômetros da região para identificar os principais problemas e orientar os moradores de comunidades ribeirinhas próximas. Nós temos sub-áreas industriais, nós temos sub-áreas de preservação natural, nós temos sub-áreas alagadiças, nós temos sub-áreas com moradores, com habitações, e aí passamos a definir um conjunto de regramentos para cada uma dessas sub-áreas. O fenômeno que ocorre por conta da diferença de temperatura e densidade dos rios negros e solimões atrai milhares de turistas de todos os lugares do mundo. E a preocupação é manter toda essa beleza preservada. Agora em Manaus são 10 horas e 8 minutos, o Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras informações daqui a pouco, a partir das 10h50, ao vivo no programa agora. Para você, um bom dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho